Seguro. Serão mais longe que doiminou. Seguro. Segura! Segura! Ele domina, ele vai pro ataque. Depois da mão no teto! Se ele subir eu subir também! Agora ta bem com isso, vem. Vai lá! Vai lá, abre. Ele mandou um kit flip. Aqui é mais devagar, mas dá conta nele. Agora ele mandou um frontal incêndio, tá fazendo uma coisa Eu tava fazendo Manda uma nova aí que eu vou mandando um... Manda um incêndio E como é que é o incêndio? Fala pra mim Me peço Eu também Isso foi a... Isso foi a vontade O... 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 O...